Tem coisas que a gente aprende que só serve para o momento, mas existem coisas que a gente aprende que a gente tem que levar para a vida porque nós vamos precisar em diversas fases da nossa caminhada, da nossa jornada de vida. Sem dúvidas, sem dúvidas. E existiu o Girlan antes de conhecer a Jesus? Então, eu fui criado no lar cristão, né? Sou filho de pastor, meu pai é o pastor Jorge Andrade, deve estar nos assistindo agora também. Olha aí, que legal. E tenho três irmãos pastores, tenho um irmão pastor, líder de um ministério na Bahia, pastor Girley. Tenho o pastor Álvaro, que é um irmão adotivo, pastor da nossa igreja também, congrega conosco. E, enfim, ele atua ali em Santa Catarina. E tenho um irmão pastor em Portugal, ele é pastor da Igreja Batista no Porto, em Portugal, o Caçula. E fui criado num lar cristão. Eu não tenho muitas recordações do tempo que meu pai se converteu, era bem pequeno. Foi ali em meados de finalzinho da década de 70, início da década de 80. Foi quando meu pai veio a Cristo e nós ingressamos, né? É claro que na época da adolescência, da juventude, o poder de atração e sedução que tem o mundo, a gente quer dar aquela velha espiadinha na janela para experimentar, né? E quebra a cara e volta porque a semente está lá, né? Fomos criados ali, inclusive num ambiente um tanto severo, bem duro, né? E o paizão não aliviava para a gente, não. Cabelo cortadinho, baixinho, camisa de manga comprida. Sem barba. Sem barba. O tempo passou, as coisas mudaram também. Então, fomos... Eu louvo a Deus por isso, pela formação que tive, pela formação familiar, base, né? Que é importante, né? A família é a base de tudo, né? A família é a base. Então, meu pai, claro, dentro do contexto, né? Da nossa família e, claro, da fé professada, do ambiente que se vivia, da igreja que se congregava, é claro que foi um negócio meio fechado, assim, né? Para a gente. Ele não dava muita liberdade para a gente, não. Ele tinha lá os seus receios e temores em relação a isso também, diante daquilo que ele aprendeu no ambiente que ele vivia, congregava, enfim. E isso também nos ajudou a um certo ponto, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Mas depois, com o passar do tempo, é claro que a palavra de Deus, ela foi ficando mais clara, nós nos atentamos mais a estudarmos a palavra, enfim. Nós começamos a ter mais acesso àquilo que precisávamos para alcançar o nível de maturidade espiritual. E isso foi importante. E, claro, foi a dosagem certa com o tempo, né? Para aquele momento, o início da nossa fé, eu era bem pequeno, e para aquilo que o meu pai inseria na gente, foi importante, né? Essa formação. Mas chegou o tempo que a gente precisou ganhar asas, né? De uma certa forma. E alargar, de uma certa forma, aquilo que precisávamos também ter, né? Para aquele determinado momento da nossa caminhada com Cristo. E aí fomos crescendo, claro, dentro desse ambiente, da igreja que nós congregávamos. E aprendi bastante. Aprendi isso, contribuiu muito. Chegou um tempo também de Deus na minha vida e na vida também dos meus irmãos, do meu próprio pai, do qual nós saímos desse ministério. E hoje, nós... O meu irmão está em um ministério, que ele lidera, o meu outro irmão em outro. E eu, os meus pais, no ministério do qual eu congrego, e também atuamos e ali fazemos a obra de Deus. Então o senhor faz parte hoje de uma família de pastores, né? Sim. Pai pastor, irmãos pastores. Mas então o senhor foi criado em um contexto de uma família cristã. Sim. E qual é a importância, pastor, de estar em uma família cristã, em uma sociedade totalmente deturpada, que não valoriza mais os valores familiares? Ou seja, essa questão de família hoje, na nossa sociedade, está sendo bastante banalizada, né? Mas o senhor, hoje, pastor de igreja, que nasceu em uma família cristã, o quanto foi importante para a formação do seu caráter, para a formação do homem que o senhor é hoje, viver em uma família cristã? Então, Fábio, é como eu te falei, a minha base foi ali. O fato de ser criado em um lar cristão, ser filho de pastor, e conhecer o pastor dos dois lados, né? O pastor na igreja e o pastor dentro de casa. O que hoje em dia é relevante, que eu vou falar aqui, estamos vivendo uma situação um tanto, posso até dizer, complicada, porque os filhos de pastores, eles veem os pais, no caso, o pai, que é pastor na igreja, como uma figura, aquela figura de apacentador, de líder, de um rebanho, mas em casa ele vê a figura do seu pai. Então, a questão hoje em dia, o que é um tanto complicada, que eu vejo, inclusive tenho visto muito isso com muita frequência, alguns filhos de pastores que estão destruídos espiritualmente. Alguns não servem a Deus, estão no mundo decepcionados, destruídos completamente, não querem saber de igreja, do evangelho, porque às vezes a figura do pai na igreja é uma coisa, e a figura do pai em casa é outra coisa. E isso foi importante para mim, porque a figura do meu pai na igreja, eu sempre fui fã do meu pai, era o tipo do filho que eu parava para ouvir meu pai pregar. Eu copiava meu pai. Então, ele foi sempre uma referência para mim, ainda é uma grande referência para mim. Então, essa figura do pai pastor na igreja e a figura do pai pastor em casa foi importante para mim, porque o que o meu pai representava para mim na igreja e dentro de casa não tinha tanta diferença. Ele era um pastor dentro de casa e um pastor na igreja. Porque há aquela situação do menininho, que o pai pastor chegava na igreja e cumprimentava todo mundo, era um tanto solícito, bem solidário, bem amigo, comunicativo, bem dado, sereno, amoroso. E aí o filho olhando para o pai e estranhando, né? Aí ele chega para a mãe e fala assim, mãe, por que nós não mudamos para a igreja? A gente traz o colchão, enfim, tudo, e mudamos para a igreja. Porque o papai aqui na igreja é tão bom. O papai aqui na igreja é diferente. Não é aquele pai que a gente tem lá em casa, aquele pai rígido, rigoroso. Então, há essa diferença e esse é o grande problema. É o grande problema dos dias de hoje. O pai ser uma referência dentro de casa e ser uma referência na igreja também. Então, o meu pai, eu louvo a Deus que eu tive essa referência tanto em casa, uma referência doméstica e uma referência eclesiástica, uma referência em casa, uma referência na igreja. Então, isso para mim foi fundamental. É tanto que meu pai gerou quatro pastores. Eu, mais os meus três irmãos. E é uma referência tanto para mim e certamente para todos os meus irmãos. E a mentoria que tivemos em casa, a influência exercida sobre nós em casa, isso foi fundamental. E sei que muitos pastores hoje, que são filhos de pastores também, que ingressaram em ministérios tão firmes. E hoje, para mim, é um privilégio, Fábio. Eu sou membro da diretoria da igreja. E para mim fica uma situação até um tanto desconcertante, que eu sou membro da diretoria de uma igreja e o meu pai está submisso a mim. Ele é pastor do ministério e, às vezes, o meu pai meio que se confunde. Eu fico todo desconfortável. Ele chega para mim e fala assim, o senhor. Eu falo, o senhor o quê? Eu sou seu filho. Eu saí das suas entranhas. Eu sou um pedacinho dessa raiz que saiu daí. Então, fica desconfortável. Por quê? Agora, uma coisa se percebe, o respeito que ele adquiriu, onde ele foi formado, em ser respeitoso com as pessoas que estão acima dele. Há um respeito à hierarquia, de uma certa forma. E isso, para mim, só me torna mais fã do meu pai ainda, pelo respeito. Ele chega para o pastor, que é o pastor-presidente da nossa igreja, o pastor Fernando, que tem 40 anos. Já entrou no clube. Não sei se você já tem 40, né? Não, não. Não? Mas vai chegar lá com fã em Deus. Eu fiz 32 agora, pastor. É mesmo? Daqui a 8 anos eu vou chegar com fã em Deus. Maravilha. O velho aqui é o Léo. É o Léo? Olha aí, Léo. Tá com 40 ali. Meu Deus. Então, o meu pai, ele chega para o pastor Fernando. Meu pai tem 70 anos. Chega para o pastor Fernando e fala, o senhor. Entendeu? A gente fica um tanto meio desconfortável com isso. É tanto que os pastores da nossa igreja chamam ele de Painho, que é da Bahia. É o Painho. É o Painho, Jorge. E todos na igreja meio que pegaram isso. Então, esse respeito, essa base, respondendo a sua pergunta que a gente teve, foi muito importante. Eu não consigo me ver, me imaginar assim, sendo criado numa outra estrutura, num outro ambiente. Eu não consigo, não tive tanta experiência lá fora, tanta experiência no mundo. Conforme te falei, fui criado num ambiente cristão. E um ambiente cristão, tanto religioso também, severo. E isso não foi ruim. Não foi algo que eu posso considerar que foi nocivo à minha formação. Foi, de um certo ponto, até um certo ponto, importante. Precisávamos daquilo para contribuir. Meu pai, ele pegava no pé mesmo. Ele é do tipo assim que, ó, dobra ali o joelho para orar, porque você hoje procedeu mal, está de castigo. E eu quero aqui 50 salmo 91. E concebiva uma situação dessa, né? É, exatamente. A gente meio que associava oração com penitência. A gente cresceu e, graças a Deus, a gente conseguiu virar o jogo, né? Virar esse disco, digamos assim, de que oração é diferente. Oração é conversar com Deus, é desenvolver uma intimidade com Deus. É um ato voluntário, né? Voluntário. Você se aproxima de Deus. É o caminho mais curto para Deus, é a oração. E a gente tinha essa facilidade e depois veio aquilo que eu te falei. Teve um momento de transição, que houve essa abertura toda para a gente compreender, né? Sim. Começamos a estudar um pouco mais a palavra. Inclusive, a gente dava umas escapadas, né? Não podia, a igreja que a gente congregava não podia visitar outro ministério. Não. Não. Chegava de volta, era persona não grata. Olha, visitou outro ministério. Às vezes pegava um banco. Era disciplinado? Era, pegava um banquinho. E a gente jovem, na mocidade, visitava. E o lugar que a gente ia sempre eram os eventos da Assembleia de Deus. Tinha uns pregadores da minha geração. Já estou na fase aí do 4.7, né? É, Feliciano. O pastor Feliciano veio depois, né? Era Gilmar Santos. Gilmar Santos. Gilvan Rodrigues. Geseal Gomes. Geseal Gomes, né? Luiz Antônio, não. Não, veio depois também. Luiz Antônio veio depois. Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Pastor Takayama. Pastor Ida Caso Takayama. Então, essa foi a geração. Era a época da fita. Até brinquei com o pastor Takayama, que ele esteve ministrando conosco agora no mês retrasado. Ah, que legal. Ele esteve lá na nossa igreja. E temos uma programação na Gospel também, né? E a gente tem aí um relacionamento já de uns três anos e pouquinho. Até brinquei com ele, que eu imitava ele. Até o... Aleluia! Aquela coisa, né? Não sei o que eu imitava. E tinha na época da fita. E a fita tinha aquele sistema que, quando chegou, era algo inovador, maravilhoso, do auto-reverse. Não sei se é da tua época. Que não precisava tirar a fita para virar o lado, porque tinha que tocar os dois lados, né? É, eu acho que era da minha época, mas eu não... Não é muito jurássica, né? Primitiva, né? Jurássica, né? Coisa meio dos dinossauros, né? Então, a gente... É a época de Adão, né? É, aí veio essa grande novidade, essa grande inovação de que a fita não precisava virar de lado, porque tinha um auto-reverse. Ela virava e dava um estalo. Então, a gente imitava esses pregadores. Inclusive, o pastor Tacaema, eu brinquei com ele, que imitava ele. Até o estalo do auto-reverse, a gente imitava. Quando chegava no fim da pregação, a gente tinha que virar a fita para completar. Aí tinha o estalozinho, a gente meio que imitava ele. E como ele entendeu, né? Isso aí é para a galera da minha geração. Por isso que eu estou falando grego aí para essa turma de hoje. Não, o povo está entendendo. O povo está entendendo. Falando grego aí para essa turma de hoje em dia. Eu não sou tão velho assim, não, tá, gente? Mas é da época da fita mesmo. Da fita. Você está falando da fita cassete. A fita cassete mesmo, a fita de vídeo, né? Fita cassete, de áudio. De áudio? De áudio. Não é aquela fitinha? É, a fitinha. A pequenininha que colocava o dedo. A caneta, o dedo. Não, na mesma época. Então, eu não estou falando tão grego assim, não. É que eu estava já associando com a fita cassete também. É, o VHS que você fala, que é o em vídeo, né? Ah, é. Tem o VHS, que era o antigo DVD, antes de surgir o DVD, né? Era o VHS, que era em vídeo. Em vídeo. E a fita cassete, que era aquela quadradinha pequenininha, que era só para áudio, para aqueles toca-fita. Até os rádios dos carros, os famosos, vou fazer propaganda aqui não, mas o Rod Star. Essa fita veio um pouquinho antes do disco. É. Depois, melhor, né? Depois do disco. Do vinil. É do vinil. É do vinil. Então, era a geração fita cassete. Não sou tão velho. Eu quero deixar enfatizado isso aqui, pelo amor de Deus, mas eu sou dessa geração fita cassete. Então, a gente tinha um acervo de fitas cassetes dos pastores da minha geração, né? Pastor Marco também, na época que ele... E o seu ministério não podia esses pregadores pregar lá, né? Não, não. Até hoje, né? Me parece que até hoje não pode. Então, a gente dava essas escapadas. Então, foi aí onde foi o momento de transição, que eu considero um momento importante, divisor de águas no meu ministério, porque foi a hora que eu coloquei a cara na janela para algo bom, né? Sim. Para largar um pouco aí as fronteiras, digamos assim, do meu ministério, enfim. E me aproximar um pouco mais, né? De um outro cardápio, podemos assim dizer, espiritual. Mas hoje eu sou comum.